E aí clã, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui de Thalesland no canal Hoje eu vou trazer pra vocês aqui o começo de alguns vídeos que eu vou trazer pra vocês Mostrando todas as DGs do jogo, tá? Vou tentar fazer essas DGs aqui pra tentar explicar as mecânicas pra vocês E a primeira DG que a gente vai fazer é a DG da biblioteca, tá? Então eu vou puxar aqui e vamos lá, vamos pra DG Essa daqui é a DG Biblioteca do Caos, tá? É o nome da DG Essa daqui basicamente, pelo menos aqui no beta, foi a primeira DG que foi desbloqueada pra gente E aí tem dois modos, dois modos não, duas dificuldades, né? Que no caso é o modo normal e o modo elite, tá? Sendo que no modo elite é claramente mais difícil e tem um pouco mais de mecânica, tá? Como essa DG aqui, ela é uma DG que já passou desde o primeiro dia do beta, né? Porque hoje a gente, se eu não me engano, acho que a gente já tá no quarto, quinto dia do beta E aí, inclusive, já até pararam de mandar as DGs Porque eles não iam mandar todas as DGs no beta, né? Então eles até já pararam de mandar já Mas de qualquer maneira, dá pra mostrar aqui pra vocês todas as DGs E são bem divertidas, pra ser bem sincero Pelo menos na minha opinião Eu tô tendo bastante na minha gameplay aqui Eu tô jogando desde o primeiro dia do beta, no caso E eu tô gostando bastante do game, velho Tô gostando bastante, bastante mesmo E eu espero que o game, ele continue sendo divertido de jogar Quando ele for lançado, tá ligado? E é basicamente isso Daí aqui a gente já tem o primeiro boss O diretor da biblioteca Certo? E esse boss aqui, gente, ele tem mecânica muito fácil, tá? Basicamente, a primeira mecânica que vai aparecer dele Em certo ponto, em certo momento Ele vai transformar a gente em ovelhas Né? E daí a gente tem que fugir dos lobos que vão vir atrás da gente E basicamente é isso a primeira mecânica É essa daqui, ó É agora que a gente vai virar ovelhinha Daí cada player vai ter um lobo atrás, certo? Às vezes o player pode ter mais de um lobo Então tem que tomar cuidado É... no modo Elite Os lobos, eles são bem mais rápidos Então também tem que tomar cuidado, tá? Porque esse modo aqui que eu tô jogando não é o Elite Justamente porque eu sei que não ia achar a gente jogando já a Elite ainda nesse... Já que já tá quase acabando o beta Então a galera já não ia tá mais procurando essa DG especificamente no Elite A galera tá fazendo mais as últimas DG, né? E aí eu queria trazer pra vocês todas as DGs do game Então eu coloquei no modo normal mesmo E tô trazendo aqui pra vocês Já dá pra tentar explicar mais ou menos A mecânica dos bosses e da DG inteira, tá? E aí basicamente nesse boss aqui Que é o diretor da biblioteca É... ele tem essa mecânica Essa primeira mecânica Daí vem essa segunda mecânica aqui E essa segunda mecânica Basicamente ele vai... Vai trazer... exatamente, ó Vai trazer essa garotinha aqui E o healer tem que ficar curando essa garotinha A gente não pode deixar esses bichos pegarem a garotinha, tá? Porque senão a gente falha e dá... E é hit kill, tá? Em todo mundo A gente o wipe, tá? Então a gente tem que tomar cuidado Pra menininha não morrer Que é muito importante, tá? E aí aqui Essa é a segunda... Essa é a segunda... Essa é a segunda mecânica Proteger a menininha Proteger a garotinha Ele vai voltar E a gente continua descendo o sarrafo nele E aí a partir daqui é só matar ele Que GG Aqui, gente A gente deixou todas essas escadas aqui Matando os mobs que tem por aqui Por essa escada E GG também A gente... A gente chega no segundo boss do game Ou melhor No segundo boss dessa deixei aqui da biblioteca Que também não é tão difícil Eu vou tentar explicar pra vocês aqui A mecânica dele, tá? Vambora Aqui na... A parte boa Pelo menos... Pelo menos por enquanto, né? Como a gente tem que esperar o jogo ser lançado Pra gente ver como que vai ser Ó, aqui já tem a primeira mecânica Assim que esses orbs Eles aparecerem A gente precisa Impedir que esses orbs Peguem no boss, tá? Então a gente vai pra frente do orbe E deixa o orbe atingir a gente Porque basicamente Esses orbs Se o boss Ele consegue pegar esses orbs Ele acaba dando mais dano na gente Então a gente tem que intervir Os orbs de pegar No boss, tá? Basicamente é isso Mesma coisa com esses orbs De... De água aqui Que eu vou Pegar Pegar não, né? Eu vou entrar na frente A gente toma um pouco de dano Eventualmente Né? Mas nada muito importante Nada muito... Nada muito... Não por enquanto Pelo menos não de começo Mas eventualmente Ele começa a trazer Umas orbs maiores E que dão um pouco mais dano Tem que tomar cuidado também Porque algumas dessas orbs Que ele vai trazer Mais pra frente Na fight É... Vai te stunar Então Você tem que tomar cuidado Pra não ser stunado Na hora que ele... Ahn... Na hora que ele lança Algum poder Que vai te dar bastante dano No seu pé, né? Olha lá, ó Nosso time foi lá Pegou as orbs Tem mais duas aqui Essa daqui Dá um pouquinho de dano Também Claramente Não é nada muito importante E aqui GG Ok E agora a gente já pega o caminho Aqui pro próximo boss, né? É só a gente descer Abrimos o baúzinho aqui De boss Aqui é a mesma coisa, tá? Vai ser o mesmo processo A gente vai descer as escadas Matando os mobs Que tem por aqui Pelo caminho Até a gente chegar No próximo boss Que no caso Já é o último boss Da DG, tá? Ok GG A gente descer as escadas Matando os mobs Ali embaixo Daí a gente pega Essa orbe aqui A gente entra aqui Dentro dessa orbe E Vamos descer E lutar Contra o último boss Do... Da biblioteca do caos O nome desse boss Aqui é o ceifador Da condenação Visual da hora Inclusive Bora time Aqui a gente tem Algumas 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 Mecânicas também Basicamente é Quando a gente Tem essa marcação No nosso pé aqui Que você acabou de ver Pegando em mim A gente sai de perto Dos nossos amigos Porque aquele Aquele dano ali Se a gente estiver Próximo dos amigos Acaba pegando na gente Então É... Assim que você tiver A marcação Saia de perto Dos amigos Pra não dar dano Neles também É importante Essa é a primeira Mecânica Basicamente Daí tem essa segunda Mecânica dele aqui Que basicamente A gente vem pra esse Expansão de domínio Aqui do boss Aqui E vai vir alguns mobs A gente tem que Tem que matar Todos os mobs É bem facinho É bem rápido Também matar os mobs Um, dois hits Vocês acabam matando eles E daí a gente vai indo Até Até acabar Essa leva de De mobs aqui Pra gente poder voltar Com a fight Com o boss Quanto mais rápido Você matar eles Eles melhor E daí o boss Acaba não Né Não pegando tanto sangue Na verdade Eu não sei se Aí tem que tomar cuidado Também Que agora a gente Tá com essa marcação Aqui A gente também Não pode ficar Muito perto Da galera Porque senão A gente acaba Dando dano Na galera Também Beleza Acabamos Acabamos a leva Aqui Ninguém morreu Eu acho Daí agora A gente precisa Terminar com todo mundo Aqui ó Eu vou sair de perto Da galera Pra não tomar A porrada Beleza Matamos todos os Minis Agora a gente Foca no boss Aqui é o que importa Ok E é isso E é isso Essa é a DG Biblioteca do caos É rapidinho É legal A primeira vez Que a gente faz Tentando pegar o gear Dessa DG É mais interessante É mais desafiador Agora no vídeo Vocês vão ver Que não foi Tão desafiador Assim Porque eu já Tô com o gear Da última DG Elite Então Acaba Que fica um pouco Fácil pra mim Mas Deu pra vocês Poderem ver Um pouco da mecânica E como é a DG E os boss Que tem nela Tá E eu espero Que vocês tenham gostado Mano Eu espero Que vocês tenham gostado Muito obrigado Por assistirem E deixem um like Se vocês quiserem Aí pra ajudar o canal Se inscrevam também Porque é muito importante E a gente se vê No próximo vídeo Aí das DGs Tá Tamo junto E é nóis Falos E é nóis